Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é domingo dia 13 de outubro de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre cartão de crédito para negativados. Confira as opções sem consulta ao SPC barra Serasa. Vejam que algumas instituições estão disponibilizando novas formas de pagamento a fim de atender também as pessoas que estão inadimplentes, ou seja, pessoas que estão com restrição no nome SPC Serasa. Isso porque quem fica com o nome negativado encontra dificuldades para obter crédito como empréstimos, financiamentos ou cartões, por exemplo. Entretanto, algumas instituições estão disponibilizando novas formas de pagamento a fim de atender também a este público. Vamos ver a seguir. O BMG Card é um cartão de crédito consignado oferecido pelo Banco BMG sem consulta ao SPC Serasa. Sendo assim, o cartão é exclusivo para servidores públicos e aposentados e pensionistas do INSS. Tem também o cartão BBB. O cartão BBB é ofertado pelo Brazilian Business Bank. Mesmo para quem está negativado, trata-se de um cartão pré-pago barra conta digital recarregável por meio do boleto bancário. Com ele, é possível fazer compras em lojas físicas e online, no Brasil e no exterior. Saques na rede Banco 24 Horas e transferências para qualquer banco. Esse é o cartão BBB. Também tem o cartão Caixa Simples. A Caixa Econômica Federal disponibilizou, mês de abril passado, o cartão Caixa Simples, sem consulta ao SPC ou Serasa. Além disso, as taxas de juros são mais em conta, de apenas 2,85% ao mês para o uso do rotativo e não a cobrança de anuidade. Da Caixa Econômica Federal, é o cartão Caixa Simples. Existe também o cartão Olé Consignado. A Olé Consignado é uma empresa dos bancos Santander e Bom Sucesso e oferece mais uma opção de cartão na modalidade Consignado, ou seja, não há consulta ao SPC Serasa e o valor da fatura é descontado na folha de pagamento. O cartão está disponível para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Então, esses são os tipos de cartões para este público. Cartão de crédito para negativados, sem consulta ao SPC. Nós vamos deixar o link dessa matéria aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti